Com a ortodontia, nós conseguimos elevar a autoestima e função dos nossos pacientes com atendimentos mais rápidos e menos estressantes. Financeiramente, ao criar uma carteira crescente de pacientes, os rendimentos são muito maiores e mais previsíveis, tornando essa especialidade muito mais atraente. Composto por um time de professores altamente qualificados e experientes, o curso de especialização em ortodontia AORP é baseado nas tendências tecnológicas e científicas mundiais. Além de oferecer treinamento em alinhadores transparentes, mini implantes e aparelhos autoligados, nosso curso terá um módulo especial de harmonização orofacial, para que você otimize seus resultados e tenha maior destaque no mercado de trabalho. Com a AORP, uma instituição sólida, com 78 anos de tradição, atualizada e moderna, você terá acesso a salas, laboratórios e clínicas equipados com tecnologia de ponta. Especialização em ortodontia AORP 2024. Venha fazer parte deste time!